2020 praticamente passou voando, já é quase Natal gente E o que a gente deve fazer agora? Se preparar com artes natalinas No ano passado eu ensinei como fazer uma arte pelo celular para o Natal E esse ano a gente não vai passar em branco, a gente também vai fazer Mas além de te ensinar algumas artes pelo celular, a gente vai disponibilizar um pack editável pra você E vai ser muito, muito simples de editá-lo e vou te mostrar como é que vai funcionar aqui agora, tá? Quando você chegar aqui no meu canal, ó, aqui a gente tá na aba do meu canal, né? Você vai correr aqui em vídeos, playlist e comunidade Vai ter aqui esse arquivo aqui, quando você clicar ele vai surgir aqui um link, tá? Aqui embaixo, saiba mais Eu não vou clicar pra que não apareça o link Porque só vai ter acesso a essa publicação quem é membro do canal Eu já fiz um vídeo explicando sobre por que a gente criou esse plano membro do canal E eu vou deixar ele aqui na descrição caso você queira assistir também, tá? Então, pra quem não é membro do canal, eu também vou estar disponibilizando algumas imagens E eu vou te mostrar aqui, ó, vou abrir aqui a pasta do Drive, onde vai estar hospedado aqui esses dois packs Tem um pack para, o pack Natal Free Mobile, que vai ter aqui, ó, vão ter as artes que a gente vai estar disponibilizando Só que aqui só tem imagem pra que você consiga usar elas como referência, tá? Mas vai ter aqui, ó, árvore de Natal Vamos voltar Vai ter aqui banner Todos os banners em PNG pra que você consiga utilizar aí no seu cartaz Vão ter aqui também decoração de Natal, ó Várias decorações de Natal, tudo em PNG aqui Só que esse aqui é o pack Free Eu vou te mostrar agora o pack Pro, que é o pack para os membros do canal É um preço bem simbólico, gente Praticamente R$5,00 por mês Pra que você tenha acesso a vídeos antecipados Quem tá vendo esse vídeo primeiro, tá sendo, são os membros do canal E depois, no dia seguinte, quem é inscrito acaba assistindo Então, vão ter vídeo com antecedência Vai ter pack editável Vai ter toda essa atenção que a gente tá colocando aqui nesse vídeo E por que isso? Porque não tem a mesma opção pra quem não é membro, pra quem é membro Porque quem é membro tá ajudando aqui o meu trabalho Tá ajudando que eu consiga sobreviver só disso E a gente comece a trazer mais conteúdo cada vez mais Então, se você quer apoiar o meu trabalho Apoie sendo membro, tá bem? Vamos lá Vamos te mostrar aqui como é que funciona o Seja Membro Tem as artes editáveis Tá tudo em PLP Editável pelo Pixel Lab Então, você vai ver que vai estar tudo aqui Aqui tem uma imagem pra você ter referência E do lado vai estar o arquivo E a gente também colocou o mesmo nome pra que você não se perca Então, você olha a imagem que você quer baixar Ah, eu gostei dessa Aí você vai e baixa Essa aqui é a Arte Natal 4, né? Vamos abrir aqui nosso Pele, nosso Pixel Lab Pra que você veja como é que funciona essa arte editável Ó, a gente vai estar aqui no Pixel Lab Vamos clicar aqui em Meus Projetos Quando a gente clicar aqui em Meus Projetos Vão ter vários projetos disponibilizados aqui pra vocês A gente vai clicar aqui na Arte Número... Vamos clicar aqui na 3 Pra você ver, ó Já carregou tudo aqui Quando você vir em Camadas Vão ter todas as camadas separadas Que você pode trocar à vontade, ó Clicando no olhinho aqui você vai esconder Então, eu te aconselho a clicar no olhinho em tudo E você ir alterando com calma Caso você queira trocar a cor Então, veja só Tirei o olhinho de tudo aqui Não tem mais nada visível Eu vou alterar a cor do fundo aqui pra vocês verem Vamos aqui Adicionar cor Vamos colocar aqui Vamos colocar um azul assim Um azul forte Perfeito, ó Já trocamos a cor do fundo Tem um ruído aplicado Que você aplica por aqui, ó Ruído Vou tirar o ruído pra vocês verem E vou aplicar O ruído aplicado a gente tira aquela cor chapada Uma cor que eu não gosto A gente vai em camadas aqui agora Vai clicar no olhinho E você vê que o efeito tá laranja, né Ele não combina com a cor azul Mas você consegue vir aqui no meio Vim em filtros Filtros E mudar aqui a tonalidade Deixando a tonalidade azulada Pode aqui mudar a saturação Aumentar a saturação O brilho Contraste Pra que você deixe em uma combinação Mais interessante pra você Então a gente vai deixar mais ou menos aqui assim Perfeito Vamos aplicar aqui nos outros também Tem outros tons aqui de efeito Pra gente aplicar Vamos apagar em um por um De novo aqui em filtros Muda a tonalidade Deixa quase a mesma Perfeito Isso Vamos editando aqui Uma por uma Pra que você veja Como é que você vai conseguir editar a arte Caso você queira Olha que aqui Eu tô mudando a tonalidade, né Se você quiser você pode Continuar a mesma tonalidade Só trocar o texto Porque o texto também Tá editável aqui, viu Então vamos lá Colocar aqui todo Todo o efeito que a gente tirou A gente vai devolver aqui Ó Eu mudei o fundo Tem uma tonalidade aqui Que a gente tem que mudar Que é essa aqui Tudo que é luz Assim você tem que trocar Pra ficar a mesma tonalidade Se não fica estranho, né Ó Aqui eu vou deixar azulado Então pô Ó que legal, cara A gente acabou deixando Essa arte aqui editável Tá E com o fundo azul Que particularmente Também ficou muito legal Deixa eu baixar o brilho aqui Pra que você veja também na tela Pronto Veja aqui, ó Como ficou Deve ter ficado bem interessante, né Não sei se tá focando Mas deve ter focado E agora a gente vai trocar o texto Tá feliz natal Vamos supor que você Quer colocar Bom natal para você Vamos botar aqui, ó Vamos trocar aqui, ó Bom natal Bom natal Bom natal só Pronto, perfeito Você vê aqui Que trocou com muita facilidade Ah, eu quero trocar a cor do texto Também e deixar azul Então vamos lá No azinho aqui Vamos em cor E vamos deixar o mesmo azul ali Ou não Vamos deixar um azul mais escurinho Esse aqui, ó Perfeito Vamos pegar o próximo texto E fazer a mesma coisa Colocar o mesmo tom E aqui agora, cara Tá tudo editável Então espero que você tenha gostado aqui Quem não é membro do canal Não vai ter acesso a esses PLP Tá, só vai ter acesso ao PLP Quem é membro do canal E quem não é membro Vai ter tudo isso Tudo isso aqui em forma de PNG Você vai ter as imagens separadas Se você também consegue montar Eu posso até dar um exemplo pra você aqui Vamos aqui em outros, ó Eu já coloquei os dois efeitos Que eu utilizei ali Tem aqui o carro Se você queira Tem um degradê E por enquanto não tem os modelos aqui Mas o modelo é simples, né? É só você ir na internet e baixar Então, por que eu não tô deixando livre Pra todo mundo? Porque realmente É um esforço a mais que eu faço Aí esse esforço a mais que eu faço É um bônus É um extra, né? Coisa que eu não entregava Tô começando a entregar agora Pra quem é membro do canal E quem tá ajudando Espero que você tenha gostado E espera aí que essa semana Vai ter mais vídeos ensinando Como criar uma arte para Natal Esse aqui foi só te apresentando o pack